Neste vídeo nós queremos dar exemplos concretos de vetores e não propriamente falar em abstrato sobre as operações que nós podemos fazer com eles. Neste vídeo nós queremos considerar vetores concretos e ver o que é somar esses vetores, multiplicar esses vetores por um número real, aquilo que muitas vezes se chama no contexto dos vetores multiplicar por um escalar e depois ver o que é que isso também representa geometricamente. Quando nós temos um vetor, eu vou aqui escrever o meu primeiro vetor, vou-lhe chamar A. Nós normalmente representamos assim o A com uma seta por cima. O A com uma seta por cima é um vetor, é aquilo que tecnicamente se pode chamar um segmento orientado. É algo que fica definido e fica bem definido por um certo comprimento, por uma certa direção e por um certo sentido. Isto porquê? Porque quando nós estamos a considerar aqui um vetor e um vetor vai ser algo que nós podemos representar aqui no plano, nós aqui no plano também podemos considerar pontos. Um ponto está definido por duas coordenadas e essas duas coordenadas vão definir então um ponto aqui. E então os pontos do plano, aquilo que muitas vezes também chamamos R2, vão ser, no fundo, o conjunto dos pares ordenados em que cada entrada desse par ordenado vai ser um número real. E se nós quisermos representar R, bem, R será, digamos, só uma destas retas. Normalmente, aqui, esta primeira representa a primeira coordenada do ponto e aqui, esta segunda, às vezes também chamamos este aqui o eixo dos x's ou o eixo das abscissas. E este aqui, às vezes também chamamos o eixo dos y's ou o eixo das ordenadas. Muito bem, então vai haver vetores como estes que vamos querer considerar e pontos. Por outro lado, quando nós temos um vetor, um vetor como este, este vetor vai ter um certo par de coordenadas também. E aqui vamos considerar um exemplo concreto. Vamos supor que as coordenadas deste vetor é menos 1, 2. Este par ordenado também é um ponto. Eu podia representar aqui o ponto menos 1, 2. Mas já vamos ver que relação é que existe entre este ponto e, propriamente, o vetor que tem estas coordenadas. Vamos começar por considerar um outro vetor. Vamos-lhe chamar B. Também com umas certas coordenadas. Vamos supor que é 3, 1. Então, temos o vetor A de coordenadas menos 1, 2 e o vetor B de coordenadas 3, 1. Então, agora vamos supor que eu queria somar estes dois vetores. Vou fazer aqui A mais B. Bom, e posso querer saber quais é que são as coordenadas aqui da soma. A soma destes dois vetores vai ser também um vetor. E quais é que são as coordenadas da soma? Bom, isto faz-se da forma mais natural. Ou seja, eu pego nas coordenadas do vetor A e nas coordenadas do vetor B e somo as correspondentes coordenadas. Ou seja, a primeira coordenada aqui desta soma vai ser menos 1 mais 3, ou seja, 2. E a segunda coordenada vai ser 2 mais 1, ou seja, 3. E aqui está. Eu agora tenho as coordenadas do vetor A mais B. Muito bem. Agora vamos tentar representar isto tudo aqui neste plano, geometricamente. Vamos começar aqui com este vetor A. Bom, a convenção é a seguinte. Quando nós temos um ponto, e vamos supor que nós tínhamos, não sei, o ponto 1, 1. Quando eu quero representar este ponto aqui neste plano, eu vou à procura aqui das coordenadas. Reparem, aqui está o 2, portanto o 1 está aqui. Eu ando 1 aqui na direção do eixo do x, digamos, no primeiro eixo. E depois eu ando 1 também aqui neste eixo e vou ali para o ponto de coordenadas 1, 1. Este vai ser o ponto de coordenadas 1, 1. Mas isto é o que nós fazemos com pontos. Desta vez nós estamos a falar de vetores. O que se passa é que um vetor não tem de ser desenhado num certo ponto do plano. Na verdade, um vetor pode ter várias representações em vários sítios e será sempre o mesmo vetor. O que é importante no vetor é o seu comprimento, a sua direção e o seu sentido. Desde que tenha estas três características, eu posso representá-lo onde eu quiser. Então, na prática, eu posso, por exemplo, aqui eu tenho coordenadas menos 1, 2. Eu não tenho de representar aqui no ponto menos 1, 2. Eu posso pegar num ponto qualquer, digamos, x1, x2. E posso pensar que este aqui é o ponto inicial. E posso depois considerar o ponto final. E o ponto final é que fica determinado aqui por estas coordenadas. O ponto final, se x1 e x2 for o ponto inicial, então o ponto final vai ser x1 menos 1 e depois x2 mais 2. Este aqui vai ser o ponto final. Então, vamos supor que eu queria representar este vetor. Não sei. Por exemplo, aqui, com este ponto como ponto inicial. Neste caso, o ponto inicial teria coordenadas menos 4, 4. Portanto, menos 4, 4. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o ponto final vai ter coordenadas menos 4, menos 1 e depois 4 mais 2. 4 mais 2. Isto vai ser igual a quanto? Menos 5 e depois 4 mais 2, 6. Ou seja, as coordenadas do vetor dizem o quanto é que eu tenho de mudar aqui em x e em y para ir do ponto inicial para o ponto final. Se eu aqui tenho o ponto inicial que tem coordenadas x menos 4, então isto diz-me que eu tenho de andar um valor para baixo para ter a coordenada do ponto final. E aqui tenho de avançar 2 unidades em y para ir ter ao y, digamos, do ponto final. Então, este é o ponto inicial, este é o ponto final. Reparem, aqui eu vou andar menos 5 aqui para a esquerda e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vou andar para aqui. Este aqui vai ser o nosso vetor A. Este vetor que está aqui de coordenadas menos 1, 2. Mas o que é importante de reter é que eu desenhei aqui, mas podia ter desenhado noutro lado qualquer. Por exemplo, eu podia ter ido aqui a este ponto. Reparem que é o ponto de coordenadas 4, 6. Andava, reparem, menos 1 para a esquerda, menos 1 aqui na direcção do eixo dos x. Ando para a esquerda porque aqui o valor é negativo. Portanto, ando menos 1 para a esquerda. E depois, 2 para cima, 2 para cima. E vou ter ali aquele ponto. Esta aqui também é uma representação do vetor A. Este aqui é o vetor A, mas este aqui também é o vetor A. Na verdade, há infinitas possibilidades. Eu posso representá-lo, eu não sei. Aqui embaixo, reparem, mais uma vez, 1 aqui para a esquerda, 2 para cima e aqui está. De novo, tem uma representação do vetor A. Todos estes são o vetor A. Vamos ver agora o caso aqui do vetor B. O vetor B tem coordenadas 3, 1. Então, vamos supor que eu quero desenhar, não sei, por exemplo, com base aqui e aqui, sendo este aqui o ponto inicial. Se este aqui é o ponto inicial, eu tenho de dar 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. E depois, 1 unidade para cima. Ele vem aqui assim para este ponto. Este aqui é o vetor B. Mas eu também o podia ter desenhado noutro sítio qualquer. Podia, por exemplo, tê-lo desenhado aqui com base, aqui no mesmo sítio do vetor A. Ou seja, neste caso andava 1, 2, 3 para a direita, 1 para cima. Aqui está de novo o vetor B. É o mesmo vetor. É uma representação num sítio diferente. É representar a mesma coisa num sítio diferente do plano. Podemos fazer isto com os vetores. Aliás, esta é a forma normal de o fazer. Uma coisa que também podemos fazer, e que é muito natural, é representar estes vetores com base aqui, com o ponto inicial na origem do referencial. E também é muito natural de o fazer. Por exemplo, vamos voltar aqui ao vetor A. Vamos considerar aqui este ponto como sendo aqui o ponto inicial do vetor A. Bem, vamos andar 1 para a esquerda, 2 para cima. Este aqui vai ser uma representação do vetor A. Qual é que é a vantagem desta representação do vetor A? É que este vetor aqui vai apontar para este ponto. E este ponto é o ponto que tem coordenadas menos 1, 2. Se pensarem bem, este ponto aqui é o ponto que tem coordenadas menos 1, 2. Então, a única vantagem de eu representar, a grande vantagem de eu representar os vetores aqui com base aqui na origem do referencial, é que eles vão apontar para o ponto que corresponde às coordenadas desse vetor. Mas é essencialmente a única vantagem. Muitas vezes dizemos que esta é a representação estándar do vetor, mas não temos nada de eu representar aqui. Vamos agora representar também o B aqui na origem do referencial. Então, vai ter coordenadas 3, 1, 1, 2, 3, 1 para cima, e ele vai apontar aqui para o ponto de coordenadas 3, 1. Este aqui vai ser o nosso vetor B. Vou escrever aqui vetor B. Muito bem, vamos ver agora o que é que acontece com a soma. Vamos tentar representar aqui este vetor, que é o vetor soma. É um vetor que vai ter coordenadas 2, 3. Vamos, mais uma vez, representá-lo aqui com base, digamos, com o ponto inicial aqui na origem do referencial. Então, se tem coordenadas 2, 3, nós andamos 1, 2 para a direita e 3 para cima. 1, 2, 3. Vai apontar aqui para este ponto. Portanto, este aqui vai ser o vetor A mais B. E temos aqui este vetor representado, e quando nós olhamos para isto, não percebemos muito bem que relação é que existe aqui geometricamente entre este vetor e estes dois vetores. E isso fica mais claro se nós desenharmos este vetor B noutro sítio. Vamos desenhar este vetor B de forma que o ponto inicial coincida com o ponto final do A. Ou seja, consideramos aqui o ponto inicial deste vetor B. Ele tem coordenadas 3, 1. Portanto, nós andamos 1, 2, 3. E depois 1 para cima. Vamos ter exatamente para aquele ponto. Ou seja, se nós desenharmos o ponto inicial do B em cima do ponto final do A, este B vai apontar para o ponto para onde aponta o vetor A mais B. Então, esta é uma forma geométrica de nós determinarmos quanto é que vale, que vetor é que é este, o A mais B, a partir do vetor A e a partir do vetor B. E nós podemos ter feito isto em qualquer parte aqui do plano. Por exemplo, o que tem este vetor A? Se eu pegar aqui neste vetor B e eu desenhar aqui, reparem, eu tenho aqui o ponto inicial do vetor B, ando 3 para a direita e 1 para cima. 1, 2, 3, 1 para cima. E aqui está o meu vetor B. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai apontar para a soma. Ou seja, se eu desenhar a soma agora aqui com a origem na origem do vetor A, no ponto inicial do vetor A, eu vou poder desenhar aqui automaticamente o vetor A mais B. Isto vai funcionar em qualquer sítio. Aqui tenho uma representação do vetor A mais B que é exatamente uma representação diferente do vetor A mais B. Mas o vetor é o mesmo. Porque, reparem, este vetor e este têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Muito bem. Vamos ver agora o que acontece quando nós multiplicamos um vetor por um número. Às vezes diz-se aqui na linguagem dos vetores que multiplicamos por um escalar. Mas, na prática, trata-se de multiplicar por um certo número. Vamos considerar aqui um vetor. O vetor que vamos chamar V de coordenadas, não sei, 1, 2. Este é o nosso vetor. Agora, vamos supor que nós multiplicávamos este vetor por 2. Fica 2V. Este vetor vai ter coordenadas Q. Bom, isto faz-se da forma natural. Multiplicamos este 2 pelo 1 e multiplicamos pelo 2 e obtemos as coordenadas do vetor 2V. Então, vamos ficar com o vetor de coordenadas Q. 2, 4. Estas são as coordenadas do nosso vetor 2V. Vamos ver o que isto representa aqui geometricamente. Vamos começar aqui por representar o vetor de coordenadas 1, 2. Vamos representá-lo aqui com base na origem. Então, vamos andar uma unidade para a direita, aqui na direção do eixo dos X, e depois duas unidades para cima. Uma unidade, duas unidades. Este aqui é o nosso vetor V. Muito bem. Eu vou escrever aqui V. Este é o nosso vetor V. Agora, vamos ver o que é que vai ser o vetor 2V. Bom, vamos representá-lo aqui num sítio diferente. Por exemplo, aqui, aqui com base aqui neste ponto. Bem, se ele tem base aqui neste ponto e se ele tem coordenadas 2, 4, nós vamos andar duas unidades para a direita e quatro para cima. Uma, duas, três, quatro. Este aqui vai ser o nosso vetor 2V. Reparem que, ao multiplicar este vetor por um número, por um certo escalar, nós mantivemos a direção do vetor, mas aumentámos o comprimento porque estamos a multiplicar aqui por um número que é superior a 1. Portanto, aumentámos o comprimento do vetor, mas mantivemos a direção e mantivemos também o sentido, uma vez que estamos aqui a multiplicar por um número positivo. Reparem que também podemos, se quisermos, representar este vetor aqui com base aqui na origem. Eu não quero muito sobrepor, mas reparem mais uma vez, eu ando duas unidades para a direita, quatro para cima e este vetor vai apontar ali para aquele ponto. Este aqui também é o vetor 2V. Reparem que ficou com o dobro do tamanho, ficou com o dobro do comprimento. Muito bem, vamos ver só mais um exemplo. O que é que será que acontece se nós multiplicarmos o nosso vetor V por um número, por um escalar, mas agora um escalar negativo? Isto vai ficar o quê? Este menos 4 vai multiplicar aqui por 1, fica menos 4. Esta é a primeira coordenada deste vetor e a segunda coordenada vai ser menos 8. Se nós representarmos este vetor aqui, vamos ter o quê? Bem, vamos representá-lo aqui também com base na origem. Então, nós vamos andar menos 4 aqui no eixo dos x, ou seja, andamos para trás, para o lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 4 unidades e depois 8 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos aqui para este ponto. Então, este aqui vai ser o vetor menos 4V. Reparem que desta vez invertemos o sentido. Mantivemos a mesma direção porque estamos a multiplicar por um escalar, mas como o escalar é negativo, nós invertemos o sentido. Se tivéssemos multiplicado por menos 1, bem, ficaria exatamente o vetor com o mesmo comprimento virado aqui para este lado, com o sentido diferente. Como estamos a multiplicar por menos 4, ele fica 4 vezes mais comprido, mas o sentido também se inverte por causa aqui do sinal de menos. Muito bem. Agora, vamos ver o que é que acontece quando nós subtraímos vetores. Vamos considerar aqui mais dois vetores. Vamos supor que eu tenho aqui o vetor x, o vetor x de coordenadas 2, 4, e depois tenho outro vetor, não sei, o vetor y de coordenadas menos 1, menos 2. Vamos supor agora que eu quero subtrair estes dois vetores, ou seja, quero fazer x menos y. Reparem que isto é, essencialmente, a mesma coisa que fazer x mais, e agora vou pôr aqui um parênteses, menos y. Bem, e menos y é a mesma coisa que menos 1 vezes y. Então, isto vai ser igual a quanto? Bom, tenho aqui o x, o x é o x, é o 2, 4. E agora, o menos y vai ser o quê? Vai ser menos este e menos este. Ou seja, vai ser o vetor de coordenadas 1, 2. E quanto é que isto vai ser igual? Isto vai ser igual a 3, e 4 mais 2 dá 6. É o vetor de coordenadas 3, 6. Vamos ver o que isto representa tudo aqui geometricamente. Então, tenho um primeiro vetor, que é o vetor x, de coordenadas 2, 4. Vou representá-lo com base aqui na origem. Portanto, 2, anda 2 para a direita, e depois 4 para cima. Vai apontar aqui nesta direção. Este aqui é o nosso vetor x. Nosso vetor x. Agora temos aqui o y. O y, reparem, o y tem coordenadas, se eu representar também aqui com a origem, com o ponto inicial na origem do referencial. Então, vou andar 1 para a esquerda, vou andar 1 na direção negativa aqui do eixo dos x, e depois 2 na direção negativa do eixo dos y. Vai apontar aqui para este ponto. Então, este aqui vai ser o nosso vetor y. Muito bem. Vamos ver agora o que é que acontece com a diferença, com x menos y. x menos y tem coordenadas 3, 6. Vamos representá-lo, não sei, talvez com base aqui neste ponto. Se eu representar aqui com base neste ponto, eu vou andar 3 para a direita. 1, 2, 3. E depois 6 para cima. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vai apontar ali para aquele ponto. Reparem. Este aqui vai ser o vetor x menos y. E nós representámos aqui este vetor e parece ser, digamos, não ter assim uma grande relação, mas tem. Porque se nós transladarmos este vetor e se o representássemos aqui em cima, eu não o representei logo aqui em cima, senão ia ficar uma confusão. Reparem que o comprimento dele vai ser exatamente a distância entre estes dois pontos. Se eu desenhasse a base aqui, então ele ia apontar para este ponto. Ele vai, no fundo, do ponto inicial, que é o fim, que é o ponto final aqui do vetor y, para o ponto final aqui do vetor x. E esta é a regra. E aqui foi talvez um mau exemplo, porque eu acabei por escolher aqui dois vetores que são colineares, o que torna isto assim um pouco mais confuso. Vamos ainda ver mais um exemplo da diferença de dois vetores. Então, desta vez, vamos considerar o vetor x de coordenadas, não sei, 2, 3. E agora vamos considerar outro vetor, o vetor y de coordenadas menos 4, menos 2. Então vamos começar por representar estes dois vetores aqui neste plano. Então, se representarmos este aqui com base aqui na origem, vamos andar 2 para a direita e 3 para cima. Vai apontar aqui para este ponto. Este aqui vai ser o nosso vetor x. Agora, o y, o y, se representarmos também aqui com base, com ponto inicial aqui na origem do referencial, vamos andar 4 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, e depois 2 para baixo. 2 para baixo. Vai apontar aqui para este ponto. Este aqui vai ser o nosso vetor y. Vamos ver o que é que acontece agora quando nós fazemos a diferença. Reparem, se nós tivermos x menos y, este vetor aqui vai ter coordenadas o quê? Bom, vamos fazer aqui a diferença entre estas coordenadas. Vai ser 2 menos menos 4, mas menos menos 4 é a mesma coisa que mais 4, portanto vai ficar 2 mais 4, ou seja, 6. E aqui na segunda coordenada vai ficar 3 menos menos 2, ou seja, 3 mais 2, ou seja, 5. Muito bem, é o vetor de coordenadas 6, 5, que nós podemos representar, não sei, talvez com um ponto inicial aqui neste ponto, e portanto nós andamos 6 para a direita, 2, 4, 6, e 5 para cima, 4, 5. Vai apontar aqui para este ponto. Este aqui, este aqui, vai ser o nosso vetor x menos y. E nós representámos-o ali, mas se, como no último exemplo, nós colocarmos este ponto inicial deste vetor aqui no fim do y, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou andar 2, 4, 6, e depois 5 para cima, 2, 4, 5. Vou apontar exatamente para aquele ponto. Ou seja, se nós representarmos este vetor aqui, com base, com o ponto inicial exatamente no ponto final do y, então ele vai apontar, o ponto final dele vai ser exatamente o ponto final do x. Ou seja, reparem que o vetor de diferença vai ser o vetor que aponta do fim de um para o fim do outro. Pensem que, isto até faz todo sentido, pensem, por exemplo, em 7 menos 5. O que é que é 7 menos 5? Isto se eu estiver a fazer as contas normais nos números reais, 7 menos 5 vai ser 2. Isto quer dizer o quê? Isto é equivalente a dizer que 5 mais 2 é igual a 7. Aqui é exatamente a mesma coisa. Reparem, se eu disser que x menos y é este vetor aqui, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu somar este vetor com este, vai dar este aqui, o x. Se eu somar ao y, somar este vetor que está aqui, que foi aquele vetor que eu agora chamei o x menos y, eu vou ter exatamente a soma destes dois, eu vou ter aqui o x. Bom, e finalmente, talvez uma coisa interessante fazer, seja ver quanto é que é y menos x. Nós aqui fizemos x menos y, o que é que será que acontece quando nós fazemos y menos x? Bom, vamos ter também o vetor cujas coordenadas vão ser menos 4 menos 2, reparem, menos 4 menos 2 vai ser menos 6, e depois, menos 2 menos 3, menos 2 menos 3 vai ser menos 5. Então, vai ser o vetor de coordenadas menos 6 menos 5. Vamos, por exemplo, desenhá-lo aqui, com origem aqui neste ponto. nós vamos andar menos 6 aqui nesta direção, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, vai apontar para aqui. Este vai ser o nosso vetor y menos x. O que reparem que faz todo o sentido, porque reparem que este vetor aqui vai ter exatamente o mesmo comprimento deste, mas vai ter a mesma direção, mas vai ter um sentido oposto. no fundo, este vetor vai ser igual a menos este vetor. E isso é sempre assim. Reparem, eu vou desenhar, voltar a desenhar aqui o x. Se nós desenharmos aqui, não sei, o x que anda 2 e depois 3 para cima, este é o x. Ok? Este é o x. Se eu desenhar o menos x, vai ser o quê? Vai ser o vetor que é paralelo, portanto, tem a mesma direção. Este é o menos x. Vai ser o vetor que tem a mesma direção, tem o mesmo comprimento, mas tem o sentido oposto. Reparem que, da mesma forma aqui, o x menos y vai ser menos o y menos x. Cá está. O mesmo comprimento, a mesma direção, mas sentidos opostos. Faz tudo sentido. tchau, tchau. Obrigado.